Conheça a Pesciana Romana Blackout Metropolitan, a fusão perfeita entre estilo, sofisticação e bloqueio de luz. A Romana Blackout Metropolitan combina com o design clássico da Pesciana Romana, com um poder de bloqueio maior de luz. Ela é a escolha ideal para quem deseja sofisticação e funcionalidade. Para esse modelo, é recomendada que a instalação seja feita na parede, respeitando os adicionais de medidas, seja no comprimento ou então na largura. Dessa forma, você vai aproveitar melhor o efeito blackout da sua Pesciana Romana Metropolitan. Com um tecido de alta qualidade e tecnologia, essa Pesciana oferece um tecido que bloqueia 100% da luz. E mais uma vez, não se esqueça de reforçar as medidas nas laterais. Dessa maneira, você terá menos incidência de luz em seu ambiente. Desfrute de um ambiente escurinho a qualquer momento do dia. A Pesciana Romana Blackout Metropolitan é fácil de operar, permitindo ajustes precisos para controlar a luminosidade e privacidade do ambiente. Você pode acioná-la através do cordão de bolinhas super resistente que já vai conectado à sua Pesciana. Olha só o detalhe desse tecido. Os relevos entre as tramas é um charme à parte. Seu design versátil permite que se integre facilmente a qualquer estilo de decoração. Da mais clássica à mais moderna. Por isso, fica fácil que você transforme o seu espaço com um toque de elegância. A Romana Blackout Metropolitan é a escolha perfeita para quartos. Tem a noite de sonos profundas, revigorantes, graças ao seu efeito blackout. E aí, pronto para elevar o estilo e a qualidade do seu ambiente com a Pesciana Romana Blackout Metropolitan? Visite o nosso site e entre em contato conosco para transformar a sua casa com sofisticação e funcionalidade. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.